Não perca na TV Belas a 2ª edição do Open Internacional Kikuchi Village Club 2024 E é efetivamente com a transmissão do último jogo que nós demos por encerrada, pelo dia de hoje, a nossa transmissão neste 3º dia de prova da 2ª edição do Open Kikuchi que decorre aqui na Academia Kikuchi Village Club A TV Belas, como sempre, atenta e disposta a levar a TSI o essencial da narração e transmissão desportiva Por essa razão, compromete-se efetivamente a levar as emoções a TSI Nós, hoje, colocámos ponto final com a promessa de voltarmos amanhã para mais um dia de prova, que vai ser o 4º destes 7 dias de competição Boa tarde a todos e até amanhã A 2ª edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo TV Belas TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só Você pode ser o próximo Conheça os nossos serviços